Justiça mesmo, isso não pode ficar impune. Eu estou fraca, eu não sei dormir, eu não como. É o maior desespero, minha vida é só chorar. A mãe de Itamar está desesperada. O filho dela foi atropelado no final de semana e está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Anápolis. Na porta do hospital, a família recebeu a informação que ele pode ficar tetraplégico e corre risco de morte. Itamar Gomes e Silva Júnior têm 17 anos e é mais uma vítima da imprudência no trânsito. O pai conta que o filho voltava do trabalho quando foi atropelado. Segundo informações, esses elementos estavam em alta velocidade e acolheram o meu filho em cima da calçada, jogando ele contra um portão. Não deram assistência, fugiram do local, como se fosse um cachorro. Abandonaram ele lá e foram para a sua residência, segundo levantamentos que fizemos pela região. Eles continuaram bebendo e comendo carne lá, enquanto o meu filho organizava lá no chão. O acidente aconteceu na rua Copa 24, no residencial Copacabana, região sul de Anápolis. Dona Dayana foi a primeira a chegar no local do atropelamento. Eu escutei o barulho das freadas e aí imediatamente eu assustei e vim até aqui o meu portão. Quando eu cheguei, avistei o rapaz, o Itamar, deitado, já desacordado na calçada. Corri dentro de casa, peguei meu celular e liguei para o SAMU, pedindo que o SAMU viesse o mais rápido possível para prestar o socorro para o rapaz. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito. O delegado Manuel Vanderique disse que se os suspeitos não se apresentarem à polícia, eles podem ser presos. Um dos passageiros do carro que atropelou Itamar foi detido pela polícia militar. Na delegacia, ele foi ouvido e liberado. Em depoimento, ele confirmou que não prestou socorro à vítima e que o motorista dirigia em alta velocidade fazendo zigue-zague pela pista. O papel da polícia agora é instaurar um inquérito policial e verificar circunstâncias que classificam essa lesão corporal como culposa ou dolosa. Os poucos elementos que já foram trazidos, principalmente em relação à velocidade desse veículo, indicam, é um indício, uma tendência a caracterizar esse crime como doloso. A pessoa assume a possibilidade de produzir esse resultado. Dentro da cidade, essa velocidade é inconcebível. Esse pessoal não pode ficar impune. Hoje, se ele ficar impune, amanhã pode ser o filho de qualquer um aí. E meu filho está aí, vegetando. E eles estão aí, soltos.